Esse aqui é o outro modelo de casa, eu só estou visitando as obras, só andando, dando à toa, não andando à toa, andando por fora aqui, o frame dessa já está pronto. Depois eles vêm e fazem o roof em cima, depois coloca o site lá de fora, passa papel, coloca a janela, porta, aqui tem um porto do lado de fora, um declinho. Talvez bem parecido com esse aqui, o modelo, já está pronto, o site. Aí está essa outra aí, vou entrar por dentro, mas dá uma olhada. Isso é uma madeira, vai ser a cozinha. Madeira lá no canto, pia, cabinete, a área aqui. Isso aqui eles têm que fazer elétrica, ar-condicionado. Primeiro, para eles vêm colocar o barrel dentro. Piscatinho, vamos subir aqui só para nós dar uma olhada aqui. Tão com um lugar, não vai subir aqui só para você. Um, dois Dois quartos Vai um banheiro Aqui a sala Vai outro quarto, que é o quarto Que é o principal Vai outro banheiro Aqui vai um close Colocar as roupas Aqui você sai na saída e aqui tem a garagem A garagem está aí Esqueceu a Cor do dedo também Aí está mais uma casinha Aqui onde ela está pronta Enquanto o camarada pisca o olho A casa já está pronta Tem que andar E aí E aí